LC Divulga Music E ela falava comigo, eu nem entendia na minha cabeça Ela só queria pó rosar, não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim, ela dizia assim Galera, maçã da barraca, cai nágua e capricho, bora meu parceiro, maceta, tamo junto Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo, eu nem entendia na minha cabeça Ela só queria pó rosar, não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim Galera, maçã do peixe vivo, bar e banho Bora minha amiga Mari, bora Dilma, tamo junto Papoca Beberibe Galera boi da escape Beberibe, tamo junto Bora Filipe, bora Ricardo, show Bora Carlinhos, beijão que eu forró, tome swing Atualizando, atualizando Se liga só, se liga só Caio da mídia Olha eu tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida, que eu tenha solução Que nem você fica pensando no rei Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, parto de ladinho Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, parto de ladinho Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, parto de ladinho Que cai em mim, senta em mim Que eu volto de frente, parto de ladinho Toca do Brutus Em Lagoa do Girar Minha amiga Patrícia Meu parceiro Jordão Tamo junto aí, menino Repertório novo Show Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida, que eu tenho a solução Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida, que eu tenho a solução E vejo você, fica pensando nele Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente pra tudo de ladinho Senta em mim, que eu boto de frente pra tudo de ladinho Eita, corrozão, geladão e espetinho, potinho e quatro bocas Esse é moral, gráfica, o gel, vô e sucatinga Arte, impressões de qualidade, tamo junto Eita, corrozão, JK, metalúrgica, para potinho e na água de dentro Forró de interior é assim Forró de cabra macho Puxa o palco, carlinho, sué Forró, forró Joga Tomy Swing Eita, corrozão, esse é meu forró, Tomy Swing, amor dos patrões Olha, pega, 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 bate, doce, swing, e borró Maredão dos primos Olha, Dom Chico, lavajato Caio da Mítia Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar Eu vou beijando no cangote e apertando a morena Forró no interior, a gente tem que ter esquema Eu vou beijando no cangote e apertando a morena Forró no interior, a gente tem que ter esquema E o sanfoneiro toca a barabara Peca na sanfona, toca até o sol raiar E o sanfoneiro toca a barabara Toca na pegada e o povo quer dançar Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa, a gente tem Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar Eu quero ver o boi correr, vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar Eu vou beijando no cangote e apertando a morena Forró no interior, a gente tem que ter esquema Eu vou beijando no cangote, apertando a morena Forró no interior, a gente tem que ter esquema E o sanfoneiro toca a barabara Não solta essa sanfona, toca até o sol raiar E o sanfoneiro toca a barabara Toca na pegada e o povo quer dançar Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa Eu quero ver o boi correr, vaqueiro Eu quero ver o boi correr, vaqueiro não pode parar Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar O Chocó e Carlinho Bora meu parceiro Jovan Gráfica, o Jovan em Sucatinga Artes gráficas, impressões de qualidade JK Metalúrgica O Peitinho em Lagoa de Neto Eita menino, churrascarim o Big em Sucatinga Mais um, Alvaí, Forrata do Missuí Cabano dos Paro 2 Para meu parceiro Gerverson Barpearia em Lagoa de Neto O melhor da região Toca do Brux E Lagoa do Girão Patrícia e Jordônio Barraca cai na água E Carrapinho de Paraná Caio da Michiante Onde você na minha cama com peça é outra Vou te deixar bolar e tirar sua roupa Vou te pegar com força daquele jeitinho Hoje no escurinho vai ser um obezinho Hoje você na minha cama com peça é outra Vou te deixar bolar e tirar sua roupa Vou te pegar com força daquele jeitinho Hoje no escurinho vai ser um obezinho Comigo, com o amor Seu pétis da garota Mas toda viagem de volta Soldado, com a minha cor E o chocó do dinheirinho Com a minha carinha Mas toda no escurinho Eu não posso arrasar e você aumentar de mim Eu não posso arrasar e você tornar de mim Eu não posso embar victorious Eu não posso mais te Aufgabe 39 Eu não posso arrasar e você junior de mim Eu não posso arrasar e você menor de mim Gráfica, o gelvã e sucatinga, artes gráficas, impressões de qualidade JK, metalúrgico, peitinho e na cor de dentro Se liga só, se liga só Hoje você não é na cama, a conversa é outra Vou te deixar bolado e tirar sua roupa Hoje te pego com força daquele jeitinho Hoje no escurinho vai ser o vizinho Hoje você não é na cama, a conversa é outra Vou te deixar bolado e tirar sua roupa Hoje você não é na cama, a conversa é outra Hoje no escurinho vai ser o vizinho Comigo é o amor, seu peço não é bom Mas tudo é de novo, só dá pra ser a cor Eu faço um beijinho, uma música linda Mas hoje no escurinho Vou te mostrar se você confirmar em mim Vou te mostrar, sempre seja o vizinho Vou te mostrar se você confirmar em mim Quando eu te mostrar, sempre seja o vizinho Eu faço um beijinho, uma música linda Cala na massa de Fortaleza Quiníssima, biju, acessórios e folhados Pérola, conceitos Pâncube, come swing Bora com a time, macinando em toda a turma Vamos juntos Eu faço um beijinho Barraca, cainágua e carrapicho Bora, maciando Eu faço um beijinho Vai me swing, meu porra Barraca, cainágua e carrapicho Meu parceiro, maciando Finíssima, biju, acessórios e folhados Mundo mágico, decoração Pérola, conceitos Galera, maciando em Fortaleza Jeperson, barbearia Caio da mídia E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Só eu e você A gente vai fazer Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando Vem Toma e su entra Toma e su entra Eu disse vem, e vem sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô sobeiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Só eu e você A gente vai fazer Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem O pessoal é o Leandro no centro de Beberibe E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro no centro de Beberibe Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Só eu e você A gente vai fazer Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Foi só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem Eu disse vem E vem sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Só eu e você A gente vai fazer Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem Comercial é o Leandro, no centro de Beberibe Nestoro, figurificado em Sucatiga Gráfica é o Geovã em Sucatiga, artes gráficas, impressões de qualidade Bora, Antônio de Coutinho, o homem tá aí, vamos juntos Bora, carro 2, estoura Mais um pra tocar dos paradões do meu Brasil O Zé do Forró, adoro suí Chama Carlinhos, bota pra cima, chama na pressão Que é suíno, tá aqui O repertório no Se liga aí Caio da mídia Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tá tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão doçando em cima da mesa E tem que respeitar que ela tá dando aula Tá tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão doçando em cima da mesa E hoje ela tá maluca Fica maluca, olha, enchei no copo dela e ela gritando e pula E eu enchei no copo dela e ela gritando e pula Eu só enchei no copo dela e ela gritando e pula Forra, nome e swing Vou zoilu que organização Gouveia de Santos Verme e swing Olha, pega, pega, olha, batitola Swing de forró, churrascarim biga, em sucatinga, nessa show, bora marquinhos do corte, em sítio Santo Antônio, estorobirim Olha que tem que respeitar, que ela tá dando aula, tá tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba, tá de copo na mão dançando em cima da mesa E tem que respeitar, que ela tá dando aula, tá tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba, tá de copo na mão dançando em cima da mesa E hoje ela tá maluca, quer ficar doidona, enchei no copo dela e ela gritando empurra Empurra, 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 empurra E eu enchei no copo dela e ela gritando empurra Mas eu enchei no copo dela e ela gritando empurra Eu enchei no copo dela e ela gritando empurra Bora meu parceiro JP, divulgações, muitas divulgações Meu amigo Pico, divulgações, tamo junto Bora Carlos 2, LN Eventos, como é bom Dois reproduções e eventos, meu parceiro Gerson e Jerson, tamo junto Bato, Fabi, Cori, Santa Maria 3, estourou Vai descendo, vai trabalhando, vaqueirama Sabe o forró do Miss Swing, repertório novo Pros vaqueiros de pantalho aí, menino Ô, porrazão de cabra abaixo Bora Gil, sem lugar o gordo, cabra boa Eita, porrazão Caio da Mídia Os forrozeiro bebem cana e a mulher dança também Forró de vaquejada e não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabemos fazer Festa de vaquejada, bota o gado pra correr Os forrozeiro bebem cana e a mulher dança também Forró de vaquejada e não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabemos fazer Festa de vaquejada, bota o gado pra correr E pense num banda pra tocar forró E pense numa banda pra tocar forró E pense numa banda pra tocar forró Forró, tome swing e vota a forró Pra insistir, pense numa banda pra tocar forró E pense numa banda pra tocar forró E pense numa banda pra tocar forró Isso é forró, tome swing e bota pra Rocharudon Bora meu parceiro Pedro Mídia Menu Galera, massa é de Aracatica, mojô O sorroseiro bebe cana e a mulher dança também Forró de vaquejada e não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabemos fazer Gosta de vaquejada, bota o gado pra correr O sorroseiro bebe cana e a mulher dança também Forró de vaquejada e não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabemos fazer Gosta de vaquejada, bota o gado pra correr Eu disse, pense numa banda pra tocar forró E pense numa banda e pra tocar forró E pense numa banda pra tocar forró Isso é forró, tome swing, bota pra roxar o nó Eu disse, pense numa banda e pra tocar forró Olha uma banda e pra tocar forró E pense numa banda e pra tocar forró Forró, tome swing, bota fogo no forró Eita forrózão, galera, massa do peixe vivo Vai banho Bora mar e bora de mar Papoca beberime Toca do Brutus em Lago do Giral Patrícia de Jordão, tamo junto Que swing daqui Mais uma nova aí, repertório novo Um swing no forró Barca rios, foi E a banda dos para dois Fulha JP, multidivulgações, tamo junto Churrascarinho, biga e sucatinga, se liga aí Caio da mídia Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barco Até ontem à noite Fizem o amor na rede Só tinha o armador e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Uma cama que eu comprei no LX Fiz, tô feliz Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Ô, negocinho bom Ô, negocinho bom Ô, me swing em meu colchão Dois aplaudições e eventos Galera, barça da Bojú Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-nã-nã-nã É perto do dovo aí Tom, me swing Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barco Até ontem à noite Fizem o amor na rede Só tinha o armador e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e reladeiro A cama que eu comprei no LX Fiz, tô feliz Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom Agora ficou bom Bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Ô, negocinho bom Bora, meu parceiro Pedro Mídia Plus O homem tá estourado o forró Galera, maçã de Anacati Ele tá forrózando Tchan, tchan, tchan É perto dovo aí Homem swing no forró Show, show Que swing tá aqui Liga, olhe, foca e sucatinha Show Liga, olhe, foca e sucatinha Mr. Catra É como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo Tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha É lá perto, garotão Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Mister Catra É como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo Tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha É lá perto, garotão Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor Só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco Outros dizem que eu sou o chefe Tchau, tchau